Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Hoje nós vamos trabalhar aqui na minha horta e eu vou renovar aqui a terra. Comprei aqui bastante saco de adubo, gente, e eu quero fortalecer essa terra. A gente vai tirar um pouco da terra antiga e vai pôr um adubo novo. Por quê? A gente vai plantar coentro e também a gente vai plantar oface. Vamos ver se tudo vai dar certo. Gente, eu estou preparando aqui a minha caixa d'água. A bomba já chegou. A gente vai bombear a água lá debaixo da caixa grande que está cheia com água da chuva para cá. Aí dessa caixa a gente vai agoar as plantas, tá bom? Vamos com a gente. Vou mostrar para vocês como é que está aqui a minha plantação. E eu pretendo renovar a terra para que a plantação fique melhor. A horta, alface, coentro, cebolinha. Vamos aí com a gente. Vamos lá para o vídeo que o vídeo vai ser bem legal, gente. Olha só aí. Pois então, eu vou prezar de bastante adubo porque a gente tem aqui uns copos de leite. As folhinhas quebrou aqui. A gente vai renovar. Temos aqui outras plantinhas. Aqui a babosa. Ali nós temos ali um capim de eva cideira que está muito bonito. Aqui nós temos aqui um coentro aqui que está aqui crescendo ali também. E todos eles notamos que precisa de um adubo aí. Aqui nós temos essa caixa aqui. Ela estava aqui, gente, no lugar dessa caixa d'água. E aqui a gente vai encher essa caixa d'água. E colocamos aqui um registro. Vamos para uma torneira para a gente agoar essas plantas. Toda essa água a gente vai vir desse telhado ali. A gente já comprou também a calha. Está para chegar. E aí temos ali o pé de limão. Aqui temos um pé de maracujá. Aquela garta aqui atacou um pouco. A gente andou aí espantando elas. Mas o objetivo hoje é trabalhar com esse esterco. Gente, eu comprei esterco de gado. O esterco de gado para mim é o melhor. Compramos aqui bastante saco. Compramos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito saco. E aqui as caixas d'água estão aqui. Ali temos aqui um pé de romã. E ali temos um pé de fua de louro para põe em feijoada. E aqui temos um pé de salsinha. Aqui nós temos um pé de hora para nove que vai ser mudado. Aqui um pé de chuchu, gente. Esse pé de chuchu aqui vai crescer. E ele vai para esses fios. Esse fio aqui vai para o telhado onde tem umas cabaças. As cabaças já estão secando ali. E a gente vai pôr para lá. Aqui nós temos o nosso guaco, que você já conhece. Essa babosa aqui, ela estava aqui onde está essa caixa. A gente removeu para ali. E aqui, gente, a gente vai... Temos aqui um pé de goiaba, né? E aqui a gente vai pôr esterco novo. Eu tinha plantado coentro aqui dentro. Porém, gente, eu vou... Aqui eu tinha feito um adubo aqui legal. Até eu fiz um vídeo. O coentro está começando a nascer. Mas eu vou aproveitar e eu vou pôr o adubo aqui. Se nascer pouquinho, depois a gente planta de novo. Aqui, gente, tinha pneu. Como os pneus eram pequenos, eu coloquei essas caixas. Porque eu precisava daquele lugar ali, ó. Para quem não conhece, gente, isso aqui é um pé de coco babassu, ó. Palmeira, coco babassu. Isso aqui eu trouxe faz bastante tempo. Ele é para estar maior. Mas eu fiz um... Eu tirei de um lugar para outro. Aqui tem um pé de mamão. Olha como é que está, gente. Esse pé de mamão aqui, ó. Maravilha, ó. Eu focalizou aqui. Está um pouco meio ruim aqui, mas... Mas eu vou ver aí. Olha só, olha só aí, ó. Mamão está aqui, ó. Cheio de mamãozinho. É porque o sol está... Ou a claridade não está deixando. Olha que show de bola, gente. Bastante mamãozinho maduro. Eu deixei para os passarinhos. Mas eu tenho que tirar alguns, né? Porque os passarinhos não vai dar conta. Esse mamão, gente, é uma delícia. Olha só. Aqui em despejo aqui, gente. O adubo aqui, ele tem bastante... Capizinho, né? Então aqui, ó. Só para isso aqui, ó. A terra já está boa, gente. E agora vai ficar melhor ainda. Então nós vamos mexer aqui com terra. Não pode plantar só no adubo, porque vai queimar o coentro. Então aqui nós faz isso aqui, ó. Aqui vai ficar bom. Aí depois daqui, gente, misturado, a gente vai... A gente pega daqui e vai pondo nas outras plantas. Para fortalecer. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha, ó. Ficou de bola, é. Só mexeu aqui. Aqui é um... Isso aqui, gente, é açafrão. Falava no açafrão que eu... Eu colhi o açafrão, bastante açafrão. Aqui tinha bastante, a gente colheu e prontou novamente. Aqui nós temos cinza aqui dentro. Mais açafrão aqui, ó. Eu já tinha plantado aqui açafrão. Agora já acabou, hein. Mais aqui, ó. Mistura bem, ó. É maravilha. Pois então, aqui, ó. A gente encheu aqui tudo. Isso aqui, ó. Vai renovar bonitinho. Pegou o esterco daqui, ó. E fez essa... Encheu todas as vagas aqui. Para ver se melhora aqui, ó. Então vamos aguardar aqui um dia. Agora nós vamos pôr de volta para cá. Onde estava. Que eu tirei todinha para cá, assim, ó. E agora vamos ver como é que elas vão ficar depois. Aqui do mesmo jeito, ó. Nós replantamos. Tiramos aqui, estava tudo lá. A gente tirou tudo aqui, colocou o esterco novo. E agora vamos aguardar aqui. Vamos molhar, né. Vai chover daqui a pouco. Aqui nós temos aqui um pézinho de coentas aqui, ó. Então esse aqui é só nós cavar aqui, ó. Cavou aqui. Colocou ele dentro aqui. Colocou de volta. Quando eu arranco coentas assim, gente. Eu sempre arranco com a pazinha assim. Para tirar com a terra. Para me replantar, certo? Que é que um pézinho desse aqui dá para mim fazer bastante coisa. Até nascer os outros. Para ter cebolinha lá na frente, ó. Uma cebolinha bem fininha, ó. Olha como está fininha aquela cebolinha. Essa cebolinha aqui que vocês estão vendo aí, gente. Era uma cebola que dava quase dois centímetros de espessura. Bem grossona. O esterco ficou fraco. Pois então elas minguaram, tá bom? E é isso aí. Agora aqui, gente. Do mesmo jeito. Aqui eu tirei um pouco dessa terra aqui, ó. Que é terra pura, tá fraca. É terra preta, mas tá sem sustância, né? Sem vitamina. Aí a gente pegou. Tirou um pouco para misturar com o adubo. E aqui agora a gente vai pôr um saco de adubo aqui. E vai misturar, gente. Olha só. O bom desse adubo aqui é que ele tem bastante capim dentro. O capim, ele ajuda a ficar terra fofa, ó. Você viu, ó. Tem bastante capim. Então vai ficar fofa. O adubo é bom, ó. Isso aqui é ração que dá um pulgado, né? Capim. E aí fica um pouquinho. Isso aqui é bom, gente. Que vai... Ele vai virar adubo junto com isso aqui. Isso aqui é uma maravilha, gente. O certo é esperar uns 10, 15 dias depois que faz essa mistura. Para poder plantar alguma coisa. Lembrando, tem que plantar 50%. 50% de terra e 50% de adubo novo. Vamos lá, ó. Então aqui eu vou... Eu puxo a terra para cima aqui, ó. Puxo a terra para cima. Todinha. Aí eu volto, ó. Misturando. Faço isso aqui, ó. Até misturar bem a terra. Tem que ficar 50% assim, ó. Maravilha, hein? Show de bola mesmo. Aqui, olha só. Eu tinha plantado aqui um pezinho de mastruz. Aqui tem um, ó. Veio que eu arranquei com a terra. Então eu venho aqui, cavo do lado aqui. E tiro ele aqui com a terra. No que eu tiro com a terra, ele não sofre. Porque eu tirei com todas as raízes. Coloco aqui em um local. Bem seguro aqui. Enquanto eu faço aqui a mistura. Isso aqui é uma batata de planta. Não sei se é copo de leite. É uma planta mesmo como uma planta. Aí fica aqui pelo meio. Então aqui é muito fácil. Aqui eu vou pegar essa terra aqui. E vou jogar para cima. E vou puxar aqui com o esterco. Aí você tem que fazer bem assim, ó. Você tem que macetar Para essa terra Ela quebrar E ficar junto com o adubo. Muito legal mesmo, ó. É assim que trabalha. Ó. 50% Olha como fechou de bola. E quanto mais você macetar Mais a terra mistura. Ó. Maravilha. Sempre quando eu renovo aqui a minha As minhas plantas Eu também renovo A da minha esposa. Então eu venho aqui Do lado. Eu tiro aqui, ó. Tiro aqui do lado todinha aqui, ó. Essa terra velha Sem mexer na planta. Nem nas raízes, tá bom? Procuro e ver onde estão as raízes. Então eu faço assim, ó. Tirei toda essa terra antiga aqui, ó. Aí depois Eu faço isso aqui, ó. Eu viro aqui Sem Sem mexer na planta. Tiro aqui, ó. Essa terra muito velha Aqui, ó. As raízes ficam aqui certinhas. Aí eu vou aqui E encho E encho aqui, ó. 50%, né? Como eu falei Põe aqui em cima Faço isso aqui, ó. Eu sempre quando Eu gosto dessas plantinhas assim Então eu venho aqui Põe com o maior carinho aqui, ó. Lembrando Não pode mexer na raiz, hein? Aí a gente vem E preenche aqui tudinho Agora, gente Quando for Daqui um mês Ela tá Show de bola Olha isso aqui, ó. Então Eu dou aqui uma renovadinha aqui também Essa plantinha aqui É a plantinha boa Bonitinha Então é isso aqui, ó. Eu sempre faço isso aqui Aí ela Já gosta, né? Ela vê isso aqui Já fica alegre, né? Ali também Nós temos ali, ó Isso aqui é uma manilha Olha só Uma manilha Aqui nós temos aqui Isso aqui é hortelã Só que devido A terra estar Bem fraca Ele está quase morrendo Ele não tá crescendo Então o que é que eu vou fazer Vou tirar aqui essa terra aqui, ó Olha como Fundo aqui E a gente vai ver Como é que vai ficar Ó, aqui não tem mais hortelã Que já morreu Só tem aqui, ó Nem aqui tem mais Então Essa terra aqui Aqui tem, ó Então eu vou fazer assim Filii essa terra aqui E agora eu vou pôr uma terra nova Aqui em cima Então vai ser pra ele Vai ser uma vitamina Aí nós vamos fazer isso Nós vamos pôr esse galhinho aqui, ó Esse galhinho aqui de hortelã Olha, ele tá compridinho aí, ó Ele já é um galhinho antigo Olha só Olha o tamanho do galho Então eu vou fazer assim, ó Eu vou dobrar ele aqui dentro Dobrei ele aqui dentro Esses outros também, ó Vou dobrar tudo aqui dentro Esses aqui também, ó E eu vou fazer isso aqui, ó Vamos cobrir ele com Adubo novo Pra nós ver como é que vai ficar Maravilha, ó Então vamos aguardar aí, ó Olha, vamos aguardar aí E tem mais outros Eu vou fazer assim também Então vamos que vamos, né Pois então, minha gente Fiquemos por aqui Um forte abraço Se gostou do vídeo, gente Não esquece de se inscrever Se não é inscrito Deixar o seu like E ativar o sininho Se puder compartilhar Os nossos vídeos Na rede de WhatsApp Facebook, Instagram A gente agradece Fui Um forte abraço Tchau, tchau E até o próximo vídeo Vamos aí Ver como é que vai ficar daqui Uns 10, 15 dias mais ou menos